É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos. Galera, a gente tem que finalizar nossa Mop Trap, né, que ainda não tá totalmente pronta. A gente tem que ir destruindo essa parte aqui de pedra e ir criando os muros de vidro, pra gente poder ver sempre que um mob for caindo, né. Vou colocar aqui, não vou botar muito perto não, porque aí eu posso ir destruindo tranquilo, sem nenhum bicho me atrapalhar. Vamos destruir até em cima e depois a gente vai fazer as laterais de vidro. Ó, dá pra ver que a água tá vindo até a ponta certinho, beleza? Aí, agora eu vou colocar vidro nas laterais. Será que eu consigo? É, por enquanto eu vou colocar nessas duas aqui, depois eu vou ter que subir de novo, pra botar nas outras. Ok, com vidro vai ficar simples da gente poder ver os bichos caindo. Vamos adiantar aqui. E aí Obrigado. Vamos pegar o que caiu aqui e agora vamos subir para fazer o restante do contorno das coisas. Vamos lá. Opa, caiu um bicho ali. Só que ele cai vivo, né? Vamos lá, tem que colocar aqui, aqui e aqui. E esperar que eu tenha vida o suficiente para tudo. E aí É, galera, acabou o vídeo. Deixa eu fazer só mais esse daqui, descendo. E agora eu tenho que ir lá pegar mais. O bicho que caiu aqui deixou uma carne, né? Acho que ele morreu logo em seguida. Bom, vamos lá, vamos pegar mais vidros. Deixa eu ver como é que tá ficando. É, vai dar pra gente ver eles caindo, tranquilo. Vamos lá, espera que tá caindo um pouco, né? É porque é uma mobcap simples, galera. Se você quiser que caia mais, tem que fazer uma mobcap bem gigante. Ah, tá aqui que tem vida. E eu vou fazer a gigante agora porque eu não tenho muitos recursos, né? Ainda tô meio que no início aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar mais um pouco, só pra garantir. Lembrando que eu tô fazendo com 23 andares porque se ele cair direto eu não ganho XP, né? Eu tenho que matar ele pra poder ganhar XP. E aí com os 23 andares basta que ele caia mais uma vez. Aliás, que ele come mais um dano. E aí ele libera o XP. E aí, beleza? Aqui fechou? Eu não sei se eu vou deixar assim, né? Mas por enquanto vai ficando aí. Vamos ver. Não, daqui será que eu já alcanço ali? Não, hein? Vou fazer mais um. Opa. Ok. Ué, eu não consigo ainda. Vamos lá, mais um então. Agora eu vou conseguir. Ó, caiu uma aranha ali, hein? A aranha já caiu morrendo. Ah tá, porque eu tenho que botar os funis, eu não botei ainda. Mas daqui a pouco eu boto. Vamos lá, falta pouco, hein? Não, falta mais essas duas colunas aqui. E aí, finalizo. Vou pegar o fio da aranha aqui. Aqui eu não vou fechar tudo, não? Porque eu vou precisar de uma parte aberta, né? Aqui, ó, essa parte aqui tá toda fechada, né? Se o bicho for cair, eu vou conseguir ver. E essa parte de baixo, eu vou colocar aqui o vidro, mas eu vou substituir por pedra. Que fica bem melhor, né? Bom, galera, agora é só a finalização, né? A decoração e tal. Depois eu vou botar os funis. Eu preciso de mais material pra fazer funil. E aí, no próximo vídeo, galera, a gente volta ao perreque. A gente volta finalizando aqui também a nossa mob trap. Que é uma mob trap simples, hein, galera? Lembrando, hein? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!